A área de trigo no Brasil será menor, mesmo com projeção de melhora nas cotações. Brandalize traz os detalhes, mas você já acompanha o Paracatu Rural nas plataformas de áudio Spotify, Deezer, Tunin, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros. Na Alexa também, pesquisa aí Paracatu Rural. Mercado Agrícola Levantamento do CPE aponta que os preços do trigo no mercado de lotes são os maiores desde meados de 2023. Sazonalmente, as cotações do cereal se mantêm firmes no Brasil no segundo trimestre de cada ano, sustentadas pelos menores estoques domésticos. Neste ano, os valores estão sendo influenciados também pelo ambiente externo. Os estoques mundiais da safra 24 e 25 tendem a cair pelo terceiro ano consecutivo. Pesquisas do CPE indicam ainda que compradores seguem relatando dificuldades em encontrar o trigo de melhor qualidade aqui no Brasil. Um reflexo da queda na produção no ano passado. Por outro lado, as importações continuam firmes. O consultor Vlamir Brandalize faz agora um balanço do mercado do trigo e destaca a safra a ser plantada aqui no Brasil, assim como já se projetava, será menor. Ainda que a perspectiva seja de melhores preços neste ano, muitos produtores ainda se lembram dos momentos ruins vividos em 2023. Com relação ao mercado do trigo, o mercado do trigo temos aí a condição das lavouras americanas. Segundo o USDA, 49% de lavouras boas excelentes, a semana passada era 48%, o ano passado era 36%. Com isso, o mercado de Chicago também acomodou, perdeu, liquidou um pouco essa semana. Não teve notícias novas aí da questão do clima e da crise que está se mostrando lá na safra da Rússia. A Rússia tem uma perda grande do potencial produtivo, mais de 10 milhões de toneladas de perdas na safra. Provavelmente vai cortar a exportação em mais de 10 milhões de toneladas. E com isso, o mercado já se firmou aí com posições lá nos meses futuros, acima dos 7 dólares. Então, o mercado futuro do trigo, acima de 7 dólares. E o mercado de 2025, acima de 7,20, 7,30. O mercado do trigo se mostra mais favorável aí do que foi no ano passado. E esse começo, esse primeiro semestre de 2024, o ano que nós tínhamos aí o mercado entre 5,80 e 6,50, 6,60. Agora nós estamos com o mercado de 6,60 a 7,40 lá no mercado internacional, para as posições de curto e longo prazo no mercado do trigo aqui no Brasil. Tudo indicando que o produtor vai cortar a área plantada no Rio Grande do Sul, aparentemente, como aconteceu no Paraná, justamente porque já tivemos aí uma safra que frustrou em função de qualidade do trigo, chuvas em excesso nesse último ano, preços baixos. E mesmo com o indicativo que vão ter preços melhores, o produtor segue indicando que deve reduzir a área de trigo aí nos três estados do sul, que deve cair a área nessa nova safra. Tudo indica que vamos ter cotações bem melhores, mas o trigo em si mostra a queda da estimativa de plantio no lado dos produtores. O mercado segue levemente pressionado internamente, de 1.250 a 1.400 a tonelada, melhorou os níveis frente aos últimos dois meses, mesmo assim não sendo estímulo aí para o produtor, que segue em plantio aqui no sul do Brasil, já começa a avançar no plantio no sudoeste do Paraná, e já deve avançar o plantio agora em junho no Rio Grande do Sul. Esse é o nosso mercado do trigo. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracatuural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X, e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá, então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádios Net. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entre em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo, aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo? Ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula? Ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar? É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões. Mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá a um nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Biblia.com Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prozear No mundo do campo as notícias escutar Vem com a gente em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias, informação E o mais importante, sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural